Eu já vi vários vídeos aqui no YouTube ensinando como fazer upgrade no Nitro 5 de forma errada, podendo até mesmo trazer danos permanentes para o seu notebook. E é por isso que neste vídeo eu vou lhe ensinar como colocar a memória RAM no Nitro 5 de forma correta, todo o passo a passo, porque se você seguir aqui, você não terá problemas com o seu Nitro 5. Então já gostou da ideia? Gostou o que vai ser apresentado aqui no vídeo? Então já deixe o seu joinha e se inscreve no canal se é novo por aqui para não perder os novos conteúdos que eu irei trazer. Então, quer saber todo o passo a passo? Confira agora. Então temos aqui a memória para fazer upgrade. A memória RAM vai ser uma de 8 GB na velocidade de 2.066 MHz, que é a velocidade que suporta aqui o Nitro 5 fazendo um dual channel, já que de fábrica vem 8 GB. E vou usar também uma chave para abrir os parafusos e uma caixa para colocar os parafusos dentro. Além disso, eu tenho aqui uma caixa só de ferramenta para peças pequenas, olha só. Então isso aqui já me facilita bastante, que independente do tamanho, eu irei ter aqui já um kit com chave de peças pequenas. No caso, você também se interessa para poder abrir o Nitro 5 e outras coisas como celulares. Eu te recomendo a comprar, que vai ainda mais facilitar a sua vida. Eu vou deixar o link na descrição. E eu também te indico a ter um cartão de crédito, já que você vai fazer isso em casa. Algum cartão para você conseguir abrir aqui as arestas. No meu caso, eu vou utilizar o objeto que tem próprio aqui na caixa, como fosse uma paleta. E por conta disso, eu não vou utilizar um cartão de crédito aqui, mas eu acho que seria bom, caso você não tiver um kit desse em casa, para abrir aqui o Nitro 5. Então, vamos aqui então abrir ele e assim fazer todos os passos a passo necessários. Primeira coisa, tirar todos os parafusos que temos aqui na tampa traseira do Nitro 5. Muito bem, todas as peças retiradas do notebook. Então, para você começar, você coloca o seu cartão de crédito, paleta, seja o que for. Aqui na parte de baixo do notebook, eu irei aqui levantar para vocês verem. Só que eu vou dar continuidade no chão para ficar melhor para ver. Mas aqui, está vendo? Você coloca, pressiona para tentar abrir um pouquinho nesta parte aqui. E você vai passando o seu cartão ou sua paleta, seja o que for, você vai começar a ouvir os estalos. Esse estalo já vai estar abrindo o notebook. Eu vou dar continuidade aqui agora na mesa mesmo. E ó, você vai ouvindo estalo. E cada estalo é porque está destravando uma área. Feito isso, você vem aqui para agora, para a área lateral do notebook. Vai ter também uma área aqui para você conseguir colocar o cartão de crédito ou a paleta. Não vai ter muita dificuldade. Você pode até começar a ver que com a própria mão está se soltando. E você já só vai seguindo aqui a linha que está da tampa para abrir. Eu irei aqui fazer, colocar e irei dar continuidade só passando para cima. E assim o notebook irá se abrir. Ó, vamos estalo, está se abrindo. Só você ir passando, ele vai se abrir. É claro que eu já abri o notebook aqui uma vez, ele vai estar com um pouco mais de facilidade para abrir. Se você fizer pela primeira vez, talvez você sinta ele um pouco mais duro. Mas ainda assim, o processo é esse. Você vai passando, não precisa ter pressa, vai com calma para você não arranhar, trazer danos para a tampa aqui de proteção do Nitro 5. E você chegando até o final, de cima, aqui na lateral, você já vai ver que aqui está solto. O que vai acontecer? Muitas vezes, aqui nesta área, que essa parte normalmente vai estar mais dura, se for a sua primeira vez. Vai estar bem dura aqui. Então você vai passando a paleta por aqui várias vezes. Você vai passando aqui. Aqui nesta área também você vai passando. Vou voltar aqui e deixar reto. Por quê? Porque vai estar muito duro. Mas, além de você passar nessas laterais, você vai precisar passar na lateral para chegar no principal, que é aqui. Essa parte é a parte normalmente que vai estar mais dura para você. Você coloca a tampa, a paleta, perdão, na tampa. Vai ouvir estalo. Vou colocar aqui na câmera para vocês verem. Só peraí. E continua. Estalo, estalo. Normal, hein? Não está quebrando, não. Fica tranquilo. É assim mesmo esse barulho. Você vai passando. Vai passando até que a tampa vai ficar praticamente solta. Você coloca o notebook mais uma vez para baixo, com cuidado para tirar a tampa. Ver mais uma vez se não tem nada grudando, nenhuma área. Aqui no meu ainda ficou um pouquinho aqui. Eu vou retirá-lo. Fez o último estalo aqui. Vou ver se agora soltou. Olha bem. Soltou. Tinha mais uma partezinha grudada. Soltei. Tirei a tampa. E aí está o Nitro 5. Como ele é por dentro. E qual o foco aqui? É upgrade de quê? De memória. Onde estamos a memória RAM aqui, Eliseu? Nesta parte aqui. Aqui está a memória. Temos aqui um slot já preenchido com 8 GB de memória RAM em 8 GB. E temos aqui também a parte de SSD e HD, que não é o foco aqui do vídeo. Aí, Eliseu, agora então é só eu colocar a memória? Não. Não mesmo. Aqui é que vem um ponto muito importante que tem pessoas que estão ensinando de maneira equivocada como colocar o upgrade, colocar a memória RAM aqui no Nitro 5. Aqui embaixo, olha só, vou tirar aqui essa fita. Não sei se no seu vai vir com essa fita, mas se vir também. Você pode tirar, não tem problema. Você tira essa fita e você vai ver que aqui temos a bateria e aqui o conector da bateria na placa-mãe. Você precisa tirar esse conector da bateria primeiro, antes de fazer qualquer tipo de procedimento, porque a bateria, como está conectada, está com carga elétrica aqui dentro. Então, você colocando aqui a memória, pode talvez ela não funcionar ou até queimar ela ou algum dispositivo aqui dentro. Então, você vem aqui, está vendo? Bem aqui embaixo, e você tira. Tira o conector da bateria. Tirei aqui o conector. Beleza. Ah, então agora está tudo certo, Eliseu. Ainda não. Você precisa tirar a carga elétrica que está dentro dos componentes aqui da placa do Nitro 5. Como você faz isso? Você abre aqui o notebook, deixa desse jeito mesmo, de cabeça para baixo. Abre ele e vem aqui, bem aqui na área de ligar e desligar. E clica. Olha, pode ser umas 20 vezes, mas fica clicando até 30, para não ter problema, não ter dor de cabeça, para realmente confirmar que você fez tudo certinho, que não vai ter nenhum tipo de carga, e assim não trazer problemas para o seu Nitro 5. Eu já aqui, acho que cliquei já umas 50 vezes nesse período de fala. Então, agora eu vou, mais uma vez, fechar aqui a tampa. Olha só, agora o notebook está fechado e eu vou colocar a memória. Como eu faço isso, Eliseu? Olha só, vou pegar aqui a memória RAM, a data, que é a memória que vem de fábrica, no Nitro 5, pelo menos no meu, foi a que veio. No outro vídeo eu vou lhe mostrar, um vídeo que eu vou lhe mostrar como se identificasse, teve dual channel ou não, como você sabe, a memória RAM também do seu notebook, PC, enfim, seja o que for. Pega um pouco com cuidado, cuidado na forma que você pega a sua memória. Temos aqui um componente bem delicado, não pegue dessa forma assim, tenta pegar aqui pelas laterais para não acabar encostando em nenhuma das áreas, fornece energia aqui dentro da memória e vamos agora colocar ela, que é o que mais importa aqui no vídeo, vamos colocar ela aqui no Nitro 5. Vou colocar nesta forma. Como eu coloco, Eliseu? Olha só, você está vendo aqui que temos duas partes? Temos duas partes, uma parte é maior, outra parte é menor. Então, como você faz? Você olha bem aqui, aqui, olha aqui, vou colocar o foco aqui no Nitro 5, perceba que tem uma área que é maior, que é essa parte aqui, e esta parte aqui é menor. Na mesma forma se fosse ao contrário, se o pente estivesse de modo ao contrário. Então, parte menor com parte menor, parte maior com parte maior. Você vai colocar, ela vai encaixar de maneira, está vendo? Um pouco superior, você coloca por cima, você não coloca reto, você coloca reto, mas não assim, você coloca assim. Inclinado para cima. Beleza, Eliseu, você vê se encaixou. Encaixou? Encaixou, olha só, está bem encaixadinha. Agora, o que você faz? Você empurra para baixo, só isso. Você vai ouvir um estalo. Ouviu o estalo? Vou fazer de novo. Olha só, é até bom. Como eu vou fazer de novo, eu vou mostrar para você como é que você abre. Aqui, você coloca os dois dedos aqui nessa lateral, bem aqui, está vendo? Esse ganchinho que tem aqui, você coloca os dois para a lateral que ela vai abrir. Abriu aqui a memória RAM, você conseguiria tirar ela se fosse aqui o caso. Mais uma vez para você ouvir o estalo. Colocar só para baixo. Estalou? Beleza, tudo certo então, Eliseu. Agora sim, está tudo certo, está tudo feito. Só conectar novamente a bateria aqui na placa-mãe, a placa conectadinha, tudo bonitinho. Fechar o notebook e pronto. Seu upgrade vai ter sido feito. Você coloca aí a fita, se for o caso, se tiver. E assim, você já vai conseguir ter os 8 GB de RAM rodando. Eu estou muito ansioso, muito ansioso mesmo, para saber se deu certo, para saber se vai pegar com agora Dual Channel em 16 GB e trazer depois novos vídeos de análise de jogos para vocês, que eu sei que vocês querem muito. Então, pessoal, era isso que eu queria aqui ensinar para vocês. Agora, o processo é tudo invertido, né? É só você colocar a tampa novamente, colocar os parafusos, fechar o notebook e se divertir bastante com ele, tá bem? Então, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você é novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificações para ficar atento a tudo de novo que vai sair. Vai ter vários vídeos novos, por exemplo, como saber se o notebook realmente está em Dual Channel ou não. E você, ativando as notificações, fica por dentro na hora de quando o vídeo sai, tá bem? Então, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.